Ai... Vai começar uma parte que já é capaz de... Cuidado! Ai... 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 Ai, você... Eu... Eu vou... Eu... Eu... Como... Eu... 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 Esse é um abenço. Esse é um abenço. Esse é um abenço. O que é isso? O que é isso? Eu tenho um novo Waco que eu vou jogar A Vara Não é bom. Ok, vir. switch a switch k 31 na risica E aí, eu acho que eu tenho um pouco mais. Ah, eu só tenho que fazer um só mesmo. Eu não tenho apenas um grande pressão, eu tenho um sound moderador. Opa, é isso mesmo. 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 Opa. Opa, é isso mesmo. Opa. 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 O que é isso? Não, 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 não. Não, você está em para mim. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mas essa game é para você não existente? Vou começar. Ok, eu preciso ainda. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ele está sempre no campo. Destination marked. O que é o lento, cara? É, o que é isso? Não é normal. o que? o que? o que? o que? o que? você é um pouco gay ou não? o que? Eu estou sempre fazendo uma manuelha aqui Eu não sei o que ele... Ei, essas coisas... Ele não está aqui, ele não está aqui Ele está aqui no lado Eu tenho um novo prazer Eu posso puxar? Eu... eles vão puxar, eu não Eu acho que ele não está aqui Eu não estou aqui Ele cai para baixo Ele está na frente, ele está na frente. Teman, rush, ataque, teman. Eles estão na frente, na frente. Eu tenho um sniper. Ele está na frente, na frente. Moving on, enemy. Ok, um está morto. Um está na frente, ele está na frente. Ele vem, ele vem de trás. É bom, ele está na frente. Isso é outro. Para seu braço, ele tem окres, ele vem de trás. Que saz de tudo, ele tem que se sentar. Eu estou atrapado dois vezes. Ele está na frente. Oh... Tem um sniper somente. Ele não está no baita. Não, não sei. Ah. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok, vamos lá para o outro lado. Não, vamos lá. Eu estou dirigindo. Vamos lá para o outro lado. Vamos lá. Vamos lá para o outro lado. Vamos lá para o outro lado. Oh, eu estou filmando. Ei, vim de novo, mas não. Eu não sei. Eu estou filmando aqui. Eu estou filmando aqui. Ah, eu estou filmando aqui. O que é isso? Ele está na minha parte. Ele está na minha parte. Ele está na minha parte. Ele vai dar, acho que... Ele vai, acho que... Ele vai dar um cação. Ele vai dar um ponto. Ele vai dar um pouco mais rápido. Ei, deixa eu ver com meu sniper! Asiit! Deixa eu ver com meu sniper! Ei, onde está um pequeno... Onde está um homem? Onde está um homem? Eu não vejo ele. Sim, um homem em casa. Eu não vejo ele. Mas eu não vejo ele. Mas eu não vejo ele agora. Eu não vejo ele. Eu não vejo ele. Eu não vejo ele. Oh, cara. O que é isso? Sim, cara. Não, cara. Eu não vejo ele. Eu não vejo ele. Nós podemos melhor fazer as pessoas. Sim, eu vou ter um circulo. Sim, eu vou ter um circulo. 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 Sim, ee ele vai ter um circulo. Eu vou ter um circulo. Eu não vejo ele. Eu estou agora. Como não está? Eu vou ter um circulo. Eu vou ter um circulo. Eu tenho um circulo. Eu vou ter um circulo. O que é que é que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 I'm trying to shoot with him. Yes, man. Noooooooooooo! Yes, I'm trying to fly. I'm so free. If they can't get me anymore, can you finish my kill? No, I'm going to shoot. I'm gonna shoot. Jesus! I have only 2 platens. Do you have another one for me? Eu tenho que ir pra trás! Eu tenho que ir pra trás! Sim, sim, sim! Tretas Oranjei! Tretas Oranjei! Ah, eu estou pronto! Eu.. Eu tenho uma enquilada... Ai... Eu tenho uma enquilada. Eu.. Está vendo? Isso é isso. É por mais da Television. Eu opiando a cair. Eu tenho... Eu tenho muitas pessoas que estão.. E aí? O que é isso? O que é isso? Não, não. Isso é incrível. Cozai, com 1.200 damage. E 1.0 kill. Cozai. 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 A água. Cozai. Pórum. Fui nascente. Ah, nós temos... Ah, nós temos nada... É, é o LODO, cara. Sim, 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 sim. Sim, é o LODO. Ah, não, eu não tenho nada Eu também não, eu tenho full ammo O, full ammo, ele está na cima Você é um greete bom, né? Eu também não Você tem full ammo, né? Sim, você tem que usar armas? Sim, eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu não tenho full ammo Por que eu tenho que pegar? Sim, eu tenho que pegar a loadout, cara Não, eu não faço isso Eu tenho que pegar uma coisa Eu tenho que pegar uma coisa para esse tipo Um quilo com fio de ammo Nós estamos todos na segurança Eu não tenho que pegar uma outra opção Que você pode pegar Não pode, não pode Você é meu Eu tenho que pegar Eu tenho que pegar isso 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 Eu já tenho o resto Eui, eu sei, eu vi Eu tenho que pegar já Eu, eu, eu... Faça Eu... Eu, eu, eu... E uma final Uma terceira também agradável Campo, amigo. Quando eles estão chegando, eu vou pegar o Samtex. Sim, sim. Eu tenho apenas um nebo com eles. Eles foram muito mortos. Eles foram muito mortos. Mas eles precisam correr. Eles precisam correr. Eles não estão indo para baixo. Onde? 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 Onde está ele? 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 Olha lá. Não, não. Não, não. Onde está ele? Ele está lá. Eu encontrei ele. Ele está ali atrás da mesa, ou não? Ele está ali atrás da mesa, mas eu acho que ele vai pegar. Ele está ali. Ele está ali. Ele está aqui também. Ele está ali atrás da mesa. Ele está ali perto. O dia, ele está ali. A mais forte. A mais forte. Ele está ali dentro da mesa. Ele está aqui. Ele está aqui também. Ele está ali dentro. Eu quero pegar ele. Sim, sim. Mas aí, ele está ali dentro. Vamos lá, vamos lá. Você não tem nada, não tem nada. Não, não. Mas... Ah, nós estamos totalmente destruindo. Não, 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 não. Não, não, não. Ele vem. Ou não, ele vai dar um caminho. Ele vai ser sneaky. Então, nós não podemos ver. Ah, nós não podemos ver. Ele está fechando. Ele está fechando. Ele derrotou um pouco na frente. Um pouco na frente. Ah, isso é um problema. 6,4. Ele chega para cima. Ah! 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 Ele está vindo! Ele está vindo. Ah! 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 Agora, vamos lá. Ah! 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Se você sobrevive, você ganha sua liberdade. Você ganha a T-W. Você ganha a T-W. Com um D-M-R, cara. Com um D-M-R. Com um D-M-R. Com um D-M-R, eu vou te dar um. Ah... Um D-M-R, eu vou te dar um 0. Ojetos update. Vou para o próximo lugar. O que é isso? Oh, oh, i'm in my own! 2 men! I can't land there, Rush! Rush, can't land there? Aaaaaaaaaaahhh.... ifully armed F*** you! I verlier the whole team in my own! Yeah, in the bunker! We're all off again! Láxia, vamos lá, eu preciso de você, a manhã de volta. Eu ainda tenho um gulag. Desculpe, eu vou ter seu dinheiro. Estou aqui ou não. Vamos lá, Láxia. Láxia, vamos lá, vamos lá. Láxia, 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 Láxia. Que ele. Olá, Láxia, Láxia. Minha, Láxia, Láxia! Não se desculpe, Láxia, eu preciso de fota de Passport velho. Eu tenho um o cap, podemos ir para mim, Láxia. Ok, onde estão eles? Eu estou aqui em Kinderberg. Ele está lá dentro, ou não? Ele está lá dentro, no bunker, ou não? Isso é o que eu quero dizer. Ah, ele está lá dentro do bunker. Ok, ele está lá, ele está lá, ele está lá. Ele está lá, ele está lá. Ele está lá. Ele está lá dentro do trago do trago, mano. Ah, estava lá dentro do trago. Ah, maldeca! Ele está ali dentro do trofésil. Ah, olha aí. Ele está lá dentro. Ele está aqui embaixo? Eu tenho terminado, eu tenho terminado Ok, continuo, continuo, continuo Sério, hein? Eu acho que eles passam precisamente... Aqui, platos. Doe! Oh, super platos! O que você está fazendo? Esse cara! Você sabe? Vamos lá! Não, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Deixe ele, vamos comprar uma fluta. Ok. Não, isso não acontece, cara. Ah, olha só a porta. E aí? E aí? E aí? Não, não. Ok, então ele tem um um. Não tem medo... Espero que você tenha voltado para trás. Olha, eu fui... R$$$$$$,%$$$! Então, eu tenho que estar aqui mesmo. Minha, senhora não precisa ir. Vou pegar o carro. Vou pegar o carro e aí. Vamos lá... ... e aí... ... e aí... ... e aí... ... eu vou pegar o carro, porque eu vou pegar o carro. Vamos lá. ... talvez até a polícia, mas eles tentaram me botar. ... e aí... ... eu vou pegar o carro. e aí a 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